Atenção você que participou da promoção MME3, que é o mês da música eletrônica aqui na BAN. Onde nós então, no mês de fevereiro, conseguimos fazer uma parada bem legal. Vários alunos tiveram desconto e além do desconto, conseguimos arrecadar mais de mil quilos de alimento, portanto mais de uma tonelada, que era a nossa meta e foi sensacional. Eu vou aqui pegar esse cara, agora quem mandou falar que eu vou subir nessa merda aqui, que vai dar merda, hein? Eu vou subir na cadeira, nesse banco aqui, um, dois, três. Saiu tudo? Tá tudo aqui, certo? Vale jogar? Atenção. Mais, joga mais. Puta câmera, pegou a câmera. Vamos lá, atenção. Pera aí, pega, pega aqui, pega. Pega, 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 pega. Pega, ó, esse aqui não tá com bagulhozinho, hein? Aqui não tá com bagulhozinho não, hein? Tá certinho. Hã? Ih, tá com bagulho. A pessoa é muito zéu ela, né? Vamos lá. Mais aqui, pra onde? Esquerda, onde que é a esquerda? Vira ele. Qual o nome? Ah, então, peraí. Atenção, vamos tirar a renda aqui. Atenção. Puta, o bagulho tá com o negócio mesmo. Olha só que cara. Vamos lá. Atenção. É assim, Pérez? Você colocou o retorno aqui. Laerte Jarrier Torres de Lima. Ele, do número 2103. Alô? Quem é? Laerte. Olá, Laerte. Beleza? Tudo bem aí? Beleza. Você estava concorrendo a alguma promoção, cara? Puta merda, eu não tô acreditando nisso, velho. Por que que você não tá acreditando? Por que que você não tá acreditando? Eu estava concorrendo uma controladora, né? Do DJ que eu faço e tal. Da Pioneer. Ah, você faz curso na BAM? Lá na DJ BAM? Aquela escola bacana? Aquela escola bacana lá que tem o BAM, o BAM, o cara fodão, bonitão. Isso, isso, isso mesmo, é o cara. Fantástico, né? Isso mesmo. Não é isso? Isso mesmo. Parabéns, Laerte! Parabéns, gente! Ganhei, ganhei, ganhei isso, velho. Puta merda. Então, quantos cupons você tinha? Puta, acho que 40. 40 cupons. 40 cupons, cara? Porra, legal. Então, bom. Então, você, no meio de 5 mil, tava com 40, tava com uma possibilidade até boa, mas tem gente aqui com 100 cupons, cara. De verdade, porque depois que virou a promoção do dia 1 ao dia 9, nós dobramos a quantidade de cupons, então, se no primeiro momento era 50 o máximo, depois valia 100. Laerte, tenho duas coisas importantes pra te falar. Primeiro, que o seu DDJ-SX2, a gente tava usando aqui na TV. Se você quiser colocar agora aí no seu computador, se você puder, a gente tá ao vivo ainda e eu tô falando aqui com você. Você só não pode ouvir o áudio da BAM TV, porque senão vai sair atrasado. Me ouve aqui pelo telefone. Então, duas coisas importantes, Laerte. Laerte, que eu gostaria de colocar com você. Primeiro, é que você ganhou o DDJ-SX2, novinho em folha. A gente só abriu aqui pra gente poder mostrar o equipamento. Enfim, agora tá cheio de papel em cima dele. Você vai ganhar os papéis também pra você fazer uma boa ação de sustentabilidade. Leva com papel em tudo, cara. Leva com papel em tudo. Pode vir buscar amanhã, se você quiser, porque a gente tá fechando agora. Amanhã você já pode retirar. Vai estar com nota fiscal. Vai estar tudo certinho. É um grande presente da Pioneer DJ, que ofereceu gentilmente... Nossa, cara, que legal, velho. Eu já tava querendo comprar um equipamento já e falou, vou tentar a sorte, né? Quem sabe, eu ganho aí. Mano, tá acreditando. Seu número da sorte, joga no bicho amanhã. A outra coisa que eu quero lhe falar, Laerte, é que você viu, nós fizemos a campanha aqui de arrecadação de alimentos. Você reparou que tava cheio de alimentos ali na entrada da BAM, correto? Sim, correto. Muito bem. A nossa meta era alcançar uma tonelada. E nós, graças a Deus, graças a você e graças a todos que participaram, nós conseguimos não só chegar na nossa meta, mas ultrapassar. Então, chegamos aos aproximados, eram 1.160, mais os que vão comprar, não sei o quê. Eu acho que vai ultrapassar tranquilamente 1.200 quilos, né? Então, porra, ultrapassamos em 20% da nossa meta. Que legal, cara. Que legal. Então, muitas pessoas serão beneficiadas. Então, cara, parabéns, Laerte. Tá aqui, é seu, ninguém tasca, pode retirar amanhã. Ou, claro, você tem até 90 dias. Não passou em até 90 dias, amigão? A gente vai fazer outra promoção aqui, tá? Então, é isso. Laerte, muito obrigado. Olha, eu espero que você tenha um sono maravilhoso, porque hoje você foi um felizado aí, não é? Que você continue com a sua faculdade e que faça a galera dançar lá na fisioterapia a hora que o negócio estiver pegando fogo. Beleza? Ô, cara, valeu. Obrigado, tô feliz pra caramba. E, meu, parabéns pela escola, pela atitude de vocês, a arrecadação dos alimentos. Pô, obrigado, velho. Tô muito feliz, valeu mesmo. Nós é que agradecemos e também por confiar na BAM, porque, como eu disse, você colocou o número que seria o seu controle na urna. Então, eu podia... Mas várias pessoas fizeram isso. Várias pessoas fizeram isso. Mas aqui dá pra confiar na BAM, não tem problema nenhum. Então, é show de bola. Então, por exemplo, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que tá totalmente vazio, ó. Mostra aqui, Pérez. Esse aqui, ó. 1839, ele corresponde a um cara que comprou o cupom blabababulu. Então, ali havia o número. Mas como eu já peguei um preenchido, então, parabéns, Laerte, mais uma vez. Fiquem com Deus e amanhã já podem vir buscar aí o seu controlador, tá bom? Valeu, cara. Obrigadão. Valeu, tchau, tchau. Fica com Deus. Valeu.